Vamos lá, galera Deadside Faz tempo que eu não jogo esse jogo Faz anos Acho que 2022 O último vídeo que eu tenho Deadside O último vídeo está me irritando Esse negócio de ficar piscando O último vídeo está zoado A gente fica piscando Curidão Ah, sobrevivência desse jogo Não era tanta sobrevivência Mas era mais difícil sobreviver ao mapa Do que a quantidade de bot Os bots são super loucos É 2020? Nossa senhora Faz tanto tempo assim já? Caramba Não é bravo que era tanto tempo assim, né? Eu vou dar um jovem aqui no server, né? Tanto faz a cara do maluco Tanto faz a cara do maluco Tanto faz a cara do maluco Só mais um louco Montar a base do jogo era chatinho de fazer É difícil Tudo maluco Montar a base desse roba por dentro Dentro das paredes Durmiu Já Já Caralho Não lembro mais nada aqui Crivet 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 Eu sou um Crivet 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 Vamos lá. Acho muito saudável apanhar uma bandagem no cocô. Caralho, tem muita missão agora. A gente tem que arrepiar sua face. A gente tem que arrepiar sua face. A gente tem que arrepiar sua face. Tem um carro ali mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aquele vete de mão viva, me perguntei só mesmo. Acaba indo para um lado e indo para o outro. Achei um alicate. Alicate? Um alicate. É um alicate gaúcho. Quero voltar! Tô enxergando em Ternovo. Ternovo. De novo? Ah, eu tô enxergando. Cadê o VVPVP? Que isso? Acabou o VVPVP? Tvp. Vp, Vp, Vp. Como é que fala aqui? É T? Não. Enter? Enter. Pois é. Pois é. Pois é. A B. Você comandei global? Ou... Eu ouvi, eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu acho que foi para todo mundo mesmo. É, foi. Uma cidade tem ponto amarelo. Uma cidade tem ponto... Uma cidade tem ponto... Por ali. Boa pergunta. Ixi. O que que eu faço agora? Ah tá, consigo. Tá dando barulho também. Acho que é programado. Em todos os lugares que tem mato... Desse... Tem coruja. É. Nesse mato tem coruja. Ixi. Ele crash, não tem mais... Eu lembro da base, que eu ia lá na base ali. Eu não vou gravar. Caralho, achei que tinha visto alguém. Que susto. Continuar andando pelo mato, que é mais seguro. Estou assistindo um raptor agora andando pelo mato alto. Tá, eu tô aqui em iantar ainda. Caralho, como é que eu faço agora em iantar? Como eu não iantei, eu acho que eu vou... iantar aqui. Nossa. Iantar. Muito bom, hein? Oh! Alto nível. Alto. Ai, caralho. Alto nível por aqui tá embaixo. Ai, que horrível. Oh, mas tá com espaço que o... O meu... Hunter Vest. Consegui um Hunter Vest. Dere dia que eu tava jogando. Cara, eu quero descharjar umas coisas ali difícil. Mas tá bem bom até. É, tá bem otimizado o jogo. Ah. Não tem nada no mapa ainda, é só os players mesmo Achei um carro aqui, olha Aqueles que não funcionam Eu acho que nenhum funcionam Aquele dia eu achei um kit, né Kit de manutenção veicular Parece que eu vi alguém ali Uma perninha entrando lá por dentro da parede É uma bateria, aí eu tô falando, cara Parece que eu vi uma perninha entrando por dentro da parede Em que lugar cê tá? Perto do Ternove, Ternove lá Ah tá não, então não é eu Do lado do bov Do bov Do bov Sem pressão minha também Vai ser os botes, né Que os botes estão montando aí Hum Com medo de achar bot aqui dentro das... Tô naquelas construções, sabe? Com as... Aquelas... As construções, mano Faz pedaço de jeito de construção É Polietileno Ah, mas eu tô com uma 556 aqui Eu nem tinha visto, caralho Deixa eu ver aqui Posso falar palavrão? Ai, velho Tá liberado Eu não falo palavrão, né? Eu continuo falando palavrão de algum jeito Tá bom Ai, amigo gnome Nem se fala Ainda é falar Que vulgo esse cycle Não vai te subir Não pode mais Tomou um cacete pelado Os caras Golpezinho Engoliu a granada Ah, novidade, né? Os caras gostam de... Treta É É bom, né? Sai ruim quando a gente morre É constante isso pra mim Ali também Lá no Deizinho Um dia eu tava jogando lá Um dia eu tô jogando com um amigo meu Daí que eu achei um... Um prédio, comecei a lutear Achei uma 22 Sem bala Depois lá eu cheguei lá em cima do prédio E achei outra 22 Achei a bala da 22 Eu parei No momento que eu parei Pra botei a bala na arma Eu tomei o tiro Tomou Ai no Deizinho Eles são muito filho da puta, né? O momento que eu parei Tipo, eu parei Botei a bala assim Quando ele botou a primeira bala assim O cara caiu Caralho, tem base aqui já Não, e pior que na real O Deadside tá que nem Deizinho Eles nem perguntam Não chega, eu não tento conversar nada Só... só... só vai Só distribui Uma base gigantesca Aberta Aberta? Ou já tá Ou foi luteada Ou... Ou tem umas mina Não sei se tem mina nesse jogo também Hum... acho que deve ter Tá bem abertona assim Não tô vendo ninguém lá mais Tá bem abertona Esse Blake eu lembro Esse Blake Acho que a gente já jogou e tava... Eu lembro desse nome pelo menos Eu lembro desse nome pelo menos Eu lembro desse nome, não é raro Tô chegando em Antar Ó, tô aqui Tô fugindo das bases aqui Tão umas bases gigantescas Um muro maior que... Não tô te vendo na estrada ainda É, eu tô indo pelo mestre Pelo lado esquerdo da estrada Vai ser o teu canto direito Tá Tá Eu tô dentro das casas aqui Se tu... Não me atire, por favor Eu tô com uma... Cano duplo Nas costas não, mano Tchê Eu sou um... Um cara... Um peladinho de calça jeans e... ... camisetas cinzas Vamos tentar Ir... Pra um... Uma base Militar, hein Vamos pra Kamehameha Kamehameha Qu andai que é Kamehameha 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 Que saudades, cara Kamehameha Se avecina e também em casa o que é isso a mais um polietileno agora tá onde foi andar o prédio de construção eu já entrei aqui prédio verde nossa voltei cara tem um monte de construção aqui peraí que eu tô indo ao contrário agora estou no caminho certo está nos primeiros prédios eu acho eu tô no primeiro prédio para aqui eu te mirando não tô te vendo ó que mira horrível cara ela fica balançando pra cacete como é que para a respiração tem um jeito né agora no scan que tinha mas deve ter no dead side segurar a respiração isso eu tô com cinco se comer eu tô no asfalto tá chegando na casa da esquerda tô te vendo tô te vendo no caso a minha direita né é eu tô te vendo correndo a beleza que bom que é você mesmo espero que seja você né eu só não sei como é que eu sou eu estou peladinho mas é se você precisar de alguma coisa aí eu tô de dinheiro eu tenho mas tá lá no na safe